Boa tarde, pessoal! Eu estou fazendo um vídeo aqui para provar para vocês que esse sistema corrupto, esse sistema enganador, interesses econômicos e políticos, escusos, engana toda a população mundial, matando as pessoas. Eu vou provar isso hoje. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade que está acostumada a acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Anvisa, Mídia Global, Mídia Global não é só Globo, Bandeirantes e outras emissoras, a indústria farmacêutica e a indústria alimentar. Essas duas trabalham em parceria, enquanto uma cria alimentos todo envenenado, com tudo que é condimento que não presta para as nossas células, ocasionando doenças graves, diabetes, etc. A indústria farmacêutica trabalha fazendo medicamentos para amenizar a dor da população. Na verdade, uma envenena e a outra tenta uma coisa para amenizar. Na verdade, ninguém quer curar ninguém. O sistema quer que você fique dependente dele e que você fique até o fim da sua vida pagando. Você, na verdade, não é um paciente. Você é um cliente. Cliente eterno. A indústria farmacêutica é que faz todo o currículo, hoje, da faculdade de medicina. Então, os médicos saem como receitadores de medicamento. Então, o nosso sistema é uma merda. Desculpe o palavrão, mas é uma merda. É um sistema que me engana que eu gosto, sabe? É aquele que faz de conta. Então, hoje, nós com o problema do viruzinho mequetrefe, coronazinho, Eu sei como curar o vírus. Eu vou colocar neste vídeo, neste vídeo aqui, eu vou colocar alguns vídeos do YouTube mostrando como funciona a indústria farmacêutica, mostrando como você pode curar o vírus, aumentando o seu sistema imunológico. E eu tenho a certeza que o nosso ministro da saúde, ele sabe disso aí, ele sabe. Mas existem interesses econômicos e políticos poderosos dos laboratórios, no qual ele tem que dançar conforme a música. E quem paga o pato de tudo isso é a população. Então, eu estou alertando essa população que acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, para abrir os olhos. Abrir os olhos. Muita gente vai morrer por interesses econômicos e políticos sujos. Eu vou trazer para vocês a solução. Acredita em mim, estou bem intencionado, eu estou arriscando o meu pescoço, justamente para trazer isso. Então, vou anexar aqui mesmo, alguns vídeos que vocês podem assistir e tirar as suas próprias conclusões. Peregrino Gaivota.